Fala família! Sandro Reis na área, Tuca TV, Rádio Web da Tuca. Quero avisar você pra não esquecer que dia 15 de dezembro a gente tem festa marcada com você. Lá no Baile da Tuca, com Enes Ginaldinho e Gabriel do Borel. Vem com a gente curtir esse dia, vai tá maravilhoso. E hoje é a cervejaria da Tuca, a gente tá aqui curtindo, se divertindo, junto com toda a rapaziada. Quero dar um salve pra toda a galera aí que tá seguindo a gente no WhatsApp, no Instagram, Facebook, Orkut, IRQ, SQ. Todas as redes sociais, irmão, porque a gente tá em todas. Suca TV, aqui quem faz a festa é você! Ei, ei, vou começar assim ó, eu tô estilo pagodeiro, mas não tenho pensão alimentícia ainda, né? Ô meu, olha quem tá aqui de novo com a gente, a galera do grupo Pata de Urso. Ô meu, essa rapaziada tá num veneno que vocês não sabem, tão indo em São Paulo fazer... Ô meu, vamos contar um pouquinho aí que vocês tão meio abusadinho já, já pegaram um gosto de artista, de verdade mesmo. E tão começando a fazer um time pra 2020 diferenciado, né mano? É, a gente tem o projeto aí agora do nosso, digamos, quase DVD, né? Quase DVD que tá saindo do forno aí, breve, breve, rapaziada, vai tá podendo, curtindo pra praia. Curtir o ano novo, curtir as festas aí do fim de ano. E logo mais tá aí pra galera curtir, com tudo. Meu, Cervejaria da Tuque esse ano foi um ano maravilhoso, acredito eu, pra vocês que tiveram aqui várias vezes, né? Graças a Deus, a gente teve, a gente participou do aniversário do Piração, a gente veio aqui participar. Fava muito bom, a casa tava muito cheia, tava muito bom. Agora eu vim a mãe pra fazer um show completo pra rapaziada aí. Aí que eu te falava. Cara, só pra você entender, pra você estar recém se familiarizando aqui com a gente, Pata de Urso é um dos grupos aqui de Porto Alegre, que hoje é uma das referências do Sul. Engulam os caras, não adianta, os caras são brabos e estão com várias músicas gravadas bacanas. Cara, e o interessante é que vocês estão investindo de fato mesmo, coisa que anos atrás não se tinha. Essa mídia toda, essa condição, né? Que tinha, antigamente não tinha essa coisa de YouTube e fazer clipe e produzir. Hoje tem bastante isso, né? Isso, isso. E aí faz quase dois anos que a gente tá trabalhando. Daí a gente investiu bastante todo esse tempo que a gente tá trabalhando aí no mercado, né? A gente investiu bastante e a gente tá colhendo agora, né? Os frutos. A formação é a mesma ou já mudou a gente aqui? Não, já mudou, já mudou. Ele é o bebê. Ele é o bebê. Ele é o bebê, bebê. Faz quantos meses? Dois? Dois meses. Dois meses. Quem é o mais veterano aqui? O veterano é nós quatro aqui, ó. Os quatro. Nós quatro. É. Desde o início. Desde o início, início mesmo. É. Outra coisa muito curiosa, cara, que eu vejo nas redes sociais, os grupos de pagode aqui do Sul, eles estão conseguindo fazer uma repaginada nessa questão do pagode aqui do Sul. É uma coisa que a gente tem notado aqui pela cervejaria, coisa que há uns anos atrás o funk tava muito mais em alta e o pagode tava um pouco meio esquecido, coisa e tal. Hoje o pagode tá muito mais em alta que o funk, eu acho, aqui no Sul, né? Sim, né? Que nem eu digo, o pagode no Brasil em todo teve seus altos e baixos, né? O Thiaguinho foi um cara que levantou o pagode, depois o pagode caiu um pouco, agora o Ferruge graças a Deus levantou bastante o pagode e isso aí tá pra nós, do gênero do samba e do pagode, tá sendo muito bom, a gente tá conseguindo alavancar muito a nossa carreira aqui. Outras bandas aqui também estão, graças a Deus, subindo. Então é isso daí, né? É só. E uma coisa curiosa, meu, falando do Ferrugem, em 2010, por aí 2012, Ferrugem vinha aí pra passear em Porto Alegre, andava sempre com o Novo Estima, fazendo festa e olha o que virou esse cara, né, mano? Graças a Deus, a gente fica muito feliz, né? Todos aqui conheceu, a gente conheceu ele, né? É um cara muito humilde e ele merece estar onde ele tá, realmente ele merece estar onde a gente tá. Não, eu tive acho que em 2013, que ele veio aqui no Campo da Tuca, lá no bairro da Tuca, eu entrevistei ele, naquele momento que ele tava muito apagado, vamos dizer assim, que ele fez um show aqui, foi num domingo, mas tu vê o que que é, né, meu, quando o cara quer, quando o cara realmente acredita, ele era um desacreditado, tenho certeza disso naquela época e olha a volta que o mundo dá, né? Ele lutou pelo sonho dele, né? Ele largou tudo pra tentar o que ele queria e graças a Deus hoje ele conseguiu, né? E a gente se espelha muito nele, como o Mumuzinho é um outro cara que a gente viu aqui, que também conseguiu se alavancar muito na carreira e isso daí dá muito incentivo pra nós continuar a nossa batalha aí. Cara, eu vou pedir pra um de vocês, né? Já estamos no final do ano já, Natal tá aí, Ano Novo tá aí, esse ano acredito que vocês não passem mais por aqui, daqui a pouco, dá um Feliz Natal aí pra Cervejaria da Tuca, né? Toda a direção, toda a equipe de segurança, toda a Alpete, ao próprio Jete Carioca, ao Samuca, a Dona Kátia, por ele estar dando oportunidade pra todos os grupos de pagode aqui de Porto Alegre. Eu acho que vale a pena um de vocês dar aquele salve lá pra gente registrar isso, né, mano? Bom, primeiramente agradecer, né, por toda a direção da Cervejaria da Tuca, toda a equipe de segurança, de Copa, todo mundo, por estar sempre recebendo a Banda Pata de Urso aqui com todo carinho, com toda atenção e deixar o nosso Feliz Natal, nosso Feliz Ano Novo, que vocês aproveitem suas festas de segurança e com juízo, né, que fim do ano tá aí, o pessoal gosta de se empolgar um pouquinho mais, né, então aproveitem, curtam bastante, venham pra Cervejaria da Tuca também, aproveitem as bandas que vão passar por aqui. E valorizem o que é nosso, as bandas daqui merecem uma estrutura que nem a Cervejaria da Tuca dá pra gente. É isso aí, então daqui a pouco você acompanhar aqui na Tuca TV a participação do grupo Pata de Urso e vou avisar já vocês, ó. Já vou convocar vocês. A partir da semana que vem começa a resenha da CV na Rádio Web da Tuca, onde uma vez por semana a gente traz uma banda de pagode pra nós tocar uma ideia, escutar a música de vocês, falar um pouco da vida, falar um pouco da história da banda com mais detalhe, com mais tempo e a gente vai fazer contato com essa gurizada aqui e eles vão estar com a gente lá na Rádio Web da Tuca, diretamente do Campo da Tuca. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você! Música Tchau, tchau.